A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não! Você está aqui? Você está aqui! Seis aí! Pronto. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Vamos lá. Objetivo Able foi perdido. Belo trabalho. Objetivo Charlie é nosso. O inimigo agora está controlando todos os objetivos. O inimigo agora está controlando todos os objetivos. Ainda podemos ganhar, soldados. O inimigo agora está controlando todos os objetivos. O inimigo agora está controlando todos os objetivos. O inimigo agora está controlando todos os objetivos. Agora tomamos o Objetivo Baker. Emoreu! Saniteta! 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 Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?